Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Se você está estudando para o concurso da Polícia Federal ou vai começar a sua preparação, já sabe que a informática é a disciplina mais importante para você ser aprovada, aprovada nesse concurso, não é mesmo? E para você se destacar da concorrência e fazer como essa galera aqui, ó, grande exemplo, Antônio Pedro, o último concurso da Polícia Federal 2021, ele simplesmente gabaritou as 36 questões de informática. Sabe o que ele fez? Só assistiu as videoaulas. Ele falou que não pegou nenhum PDF, meu. Só assistiu os vídeos e pronto. Fez os simulados e gabaritou a informática. Olha só! Outro grande exemplo, a Carol, primeira colocada da PCDF, primeira colocada da Polícia do Senado, além dos outros primeiros colocados e milhares de pessoas que têm gabaritado os nossos projetos de informática, inclusive para o concurso da Polícia Federal. Aí você fala assim, poxa, Rani, será que eu vou aprender de verdade? Ei, eu tenho certeza que sim. O nosso projeto de informática para a Polícia Federal, ele passa por todos os pontos. A parte de segurança, de redes, de aplicativos, banco de dados, programação, sistema de informação, Big Data, todo o seu edital, ele contempla 100% do conteúdo. Teoria completa são as videoaulas mais completas do Brasil. Você não encontra nenhum outro projeto no Brasil comparado a esse. PDFs de teoria também para você ali fazer as suas anotações, para você revisar, certo? Questões, questão para dar com pau também aqui no concurso para o projeto da Polícia Federal. Certo, meu querido, né, querida? E eu tenho certeza. Quer ver só? Eu vou te mostrar aqui a plataforma. Quando você adquirir o nosso projeto, quando você adquirir o curso aqui, você vai cair na nossa plataforma, na área do aluno, certo? Esse aqui é o ambiente, a área do aluno. Olha aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Vamos dar um exemplo de redes de computadores, que é o assunto que mais cai. Vamos pôr aqui, por exemplo, protocolos de rede, ó. Só de protocolos de rede, nós temos aqui, ó, 24 encontros. 24 encontros que dão aproximadamente aqui 20, 30 minutos. Tem encontros de 15 minutos, tem encontros de 40 minutos, mas o tempo médio é meia hora. Honey, eu quero ver a parte de banco de dados, de programação. Tá tudo aqui, ó. Banco de dados. Olha só o tanto de assunto que nós temos sobre banco de dados, né? O tanto de aula que é sobre modelo, entidade e relacionamento. Honey, eu quero ver sobre programação. O projeto de Python que foi copiado pelas principais plataformas do Brasil. Todos esses grandes cursos aí, os caras copiaram as minhas aulas, tá bom? Inclusive, a maioria desses projetos usam as minhas aulas até hoje, né? Porque eu já dei aula e produzi material pra esses cursos. Eles usam até hoje as minhas aulas, mas tudo desatualizado. Vamos combinar, né? Você tá vendo esse vídeo aqui comigo em 2023, meu querido, minha querida, né? Nós estamos gravando e atualizando tudo isso aqui em 2023. Tá vendo, ó? Todas as nossas aulas aqui, ó, completinhas, bonitinhas, bonitinhas. Todas gravadas e atualizadas agora em 2023, né? Tem questão pra você resolver, tem um materialzinho aqui embaixo pra você baixar, né, o seu PDF das aulas. Tem parte do sistema operacional, aula de Windows 10, olha aqui, ó, pra você gabaritar qualquer assunto sobre sistema operacional Windows 10. Beleza? É a coisa mais top, ó, Windows 10, Windows 8, Windows 7, classificação de software. Coisa linda de meu Deus. Fechou? Ó, então eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender em adquirir e fazer parte agora mesmo do nosso projeto pra Polícia Federal. É só você clicar aí do lado. Quer chamar a gente no WhatsApp pra tirar todas as suas dúvidas? É só você mandar um WhatsApp pra gente. O DDD é o 45, nono dígito, né, 9, 8821-0669. Chama a gente no WhatsApp aí, tira todas as suas dúvidas. Clica ali no botãozinho também pra chamar a gente. Enfim, tamo junto, tamo junto. Não deixe pra estudar depois, tá? Comece agora a sua preparação, que eu tenho certeza absoluta que o próximo, ah, tá aqui, ó. O próximo, a próxima que vai ter a fotinha aqui é você. Se Deus quiser, né? Conta comigo pra isso, porque eu tenho certeza que o nosso material é mais do que o suficiente pra você atingir esse objetivo. Valeu? Te aguardo lá na plataforma, então, bons estudos e até lá. Tchau, tchau.